Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui no liquidificador eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e vou estar colocando também 300 ml de água fervente, só que eu deixei esfriar com duas gelatinas de sabor framboesa, tá? Aí eu deixei a gelatina e esfriar. Agora eu vou colocar aqui dentro do liquidificador, vou levar isso aqui tudo pra bater, daqui a pouco eu volto. Aí eu vou colocar, gente, nos copinhos descartáveis. Aí, ó, tô usando essa gelatina, duas, tá? Agora aqui eu vou colocar nos copinhos. Se vocês quiser também colocar em outra vasilhinha, pode estar colocando. Agora eu vou levar pra geladeira pra endurecer, daqui a pouco eu volto. Beijo! Pronto, gente, ó, já está pronto. Rapidinho do peixe. E agora eu vou... Ó. Eu vou passar por dentro. Agora eu vou colocar. Pessoal. Pessoal. Ficou uma delícia. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.